Se eu cheguei até aqui, meu Deus, foi porque a sua mão me sustentou, aleluia Eu já passei por provas que jamais pensei que passaria Eu já enfrentei lutas que jamais pensei que enfrentaria Estive na fornalha e nela não morri queimado Passei pelo deserto, mas cheguei aqui do outro lado Sabe por quê? Tudo porque a sua mão me sustentou Tudo porque a sua mão me sustentou Tu és meu socorro na hora da angústia Eu esconderijo minha proteção Meu grande escudo, minha fortaleza Que até aqui me estendeu a mão Tudo porque a sua mão me sustentou 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 Só por isso, meu Deus Só por isso, meu Deus Só por isso, meu Deus A sua mão me sustentou Quando penso Tudo porque a sua mão me sustentou Tudo porque a sua mão me sustentou Pra tudo que eu passei Tudo porque a sua mão me sustentou Tudo porque a sua mão me sustentou Tocou Tocou-me Livrou Livrou Livrou-me Livrou-me Da escuridão Tudo porque a sua mão me sustentou Me guardou Me guardou Me guardou Me protegeu Me protegeu Me adoreu Me sustentou Me sustentou Uma cruz pesada Uma cruz pesada Ele carregou Foi açoitado Foi açoitado E humilhado Mas Ele não parou Como uma ovelha muda Foi levado pra morrer Grande foi Seu sacrifício Por amar eu e você Ele não abriu mão de 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 você Oh, bendito seja o nome do Senhor Essa canção celebra a vitória da vida sobre a morte Celebra o sepulcro vazio E no fim deste caminho Ele foi crucificado Apagou a nossa culpa Com seu sangue derramado Enquanto os seus inimigos Enquanto os seus inimigos Pensavam tudo Terminou Ressurgindo Ressurgindo Dentre os mortos Nossa aliança Restaurou Ele não abriu mão de você Não abriu mão de você Ele não abriu mão de você Tá lindo demais, hein? Ele não abriu mão de você De você, de você Ele não abriu mão de você Solte a sua voz e declare agora, vai! Ele não abriu mão de você Recebe, Senhor É para ti Não abriu mão de você Ele não abriu mão de você De você, de você, de você Ele não abriu mão de você Porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Nós somos arados Nós somos arados Quem é este que tem o seu nome Acima de todo nome Sua glória invade a terra Invade o céu Quem é este que dá sua face Ninguém jamais se esconde É a raiz de Davi o leão Emmanuel Comece a glorificar Seu santo nome exaltar Pois quando a igreja glorifica Toca o seu coração Entra no santo dos santos Através da adoração E somos envolvidos pela Shekinah Que desce do alto Invade o lugar Um som que renova Faz edificar Mas o que está vazio Este até transbordar Tem um som de cura De libertação Vem você partida Sobre cada irmão Do Filho de Deus A manifestação Porque todo este lugar Está tomado de um som Está tomado de um som Senhoras e senhores Uma salva de palmas bem forte Ao nome do Senhor Pela vida de Eliane Silva Obrigado, Ana Glória a Deus Que alegria Meu amigo Está aqui com você Comece a glorificar Teu santo nome exaltar Pois quando a igreja glorifica Toca o seu coração Entra no santo dos santos Através da adoração E somos envolvidos pela Shekinah Que desce do alto Invade o lugar Um som que renova Faz edificar Mas o que está vazio Enche até transportar Tem um som de cura De libertação Línguas repartidas Sobre cada irmão Do Filho de Deus A manifestação Porque todo este lugar Porque todo este lugar Está tomado de um som Somos envolvidos pela Shekinah Que desce do alto Invade o lugar Um som que renova Um som que renova Faz edificar Mas o que está vazio Enche até transportar Tem um som de cura De libertação Línguas repartidas Sobre cada irmão Do Filho de Deus A manifestação Porque todo este lugar Está tomado de um som Está tomado de um som Aleluia, aleluia Está tomado de um som Um som, de um som, de um som Está tomado de um som Obrigado, Ana Aleluia Aleluia